Uma família com problemas financeiros se vê em uma situação bastante complicada quando sua criação de gafanhotos não gera lucro e o reconhecimento esperado. Mas ao que Virginie começa a alimentar sua criação com sangue, isso traz os resultados que ela sempre desejou, mas também cria uma sede por sangue nos gafanhotos que poderá colocar a vida de sua família em risco. Hoje nós veremos quais decisões os personagens deveriam ter tomado para melhor lidar com essa situação maluca gerada por essa espécie de gafanhotos vampiros. Gafanhotos vampiros é uma coisa bem ridícula de se falar, não é mesmo? Mas antes disso, deixe aquele like, também se inscreva e ative o sininho que assim você fica por dentro dos lançamentos do canal. E não se esqueça de me seguir nas redes sociais que vão estar aí na descrição. Recado dado, vamos para o vídeo. Virginie é mãe de duas crianças, a Laura e o Gastão. Eles passaram por uma tragédia, já que o pai dos dois irmãos e marido da Virginie morreu num acidente na fazenda deles. E quando o pai morreu trabalhando com as cabras da fazenda, isso criou um trauma na família, que decidiu mudar os rumos do negócio. Em vez de criar cabras, Virginie começou uma criação de gafanhotos. Mas as coisas não foram tão bem quanto ela imaginava. Ela não conseguia fazer os insetos se reproduzirem na proporção necessária, nem crescerem tanto quanto era interessante para os compradores. Criar gafanhotos é uma parada interessante, né? Eu achei até curioso a informação que é dada no filme de que 100 gramas de gafanhoto possui mais proteína do que 150 gramas de carne. Num futuro pós-apocalíptico em que a comida é escassa, pode estar aí a saída para os problemas da humanidade. Só que o que interessa aqui é o seguinte. Após se endividar e ter sua criação esnobada por outras pessoas, Virginie, num acesso de raiva, vai até a estufa onde estavam os insetos e começa a quebrar tudo. Só que ela acaba caindo no meio desse ataque de fúria e ficando inconsciente. Nessa queda, Virginie sangra bastante e os gafanhotos se alimentam do sangue dela. A partir daí, os insetos começam a se reproduzir e crescer num patamar nunca visto até então. O assustador é, para que eles continuem a se reproduzir e crescer, terão que ser alimentados com sangue. Isso cria alguns problemas, mas antes de chegarmos nisso, é importante mencionar alguns personagens que terão um papel relevante na trama. O primeiro deles é o Karim, ele é amigo da Virginie e além disso gosta dela. E o cara constantemente ajudava a Virginie quando ela tinha problemas financeiros. Então ele é alguém que se preocupa com a protagonista e sua família. Tem também esse senhorzinho que fica rondando o quintal da Virginie porque ele é intrometido, ele não tem nada o que fazer, sei lá. E ele tem um doguinho que vez ou outra vai para o quintal da Virginie e o velho vai lá atrás do cachorro. Também é importante ressaltar que a filha da protagonista, a Laura, vai ficando cada vez com mais raiva dessa situação da criação de gafanhotos. Porque por causa da criação estranha que a mãe tinha, a criançada da cidade ficava zoando ela e a mãe e tals. E a Virginie tinha feito uma promessa à filha de que iam vender os gafanhotos e a fazenda e ir para um outro lugar onde poderiam começar uma vida nova. Mas com o desenvolvimento dos insetos, após provarem sangue, a mãe da garota deixa essa ideia de lado e isso é o que realmente vai emputecer essa adolescente. Eu vou falar, geralmente eu acho adolescentes um saco nesse tipo de filme, mas nesse caso aqui eu achei a garota certíssima. A mãe dela vacilou demais, cara. Agora o Gastão, que é o outro filho da protagonista, é realmente irritante. Então, os insetos precisam de sangue. Após a Virginie perceber isso, ela coloca o próprio braço e deixa os gafanhotos se alimentarem dela. E assim, a mulher já estava meio fora da casinha para fazer isso, né? Porque, cara, a mordida de um gafanhoto é bem dolorida. E ela levou várias, sabe? É sinistro. Ela tenta achar outras maneiras de conseguir sangue. Uma delas é pedir uns galões cheios dessa matéria-prima. Mas isso funciona por pouco tempo, porque a Virginie tinha perdido a sua licença, né? Que ela tinha que usar para poder comprar as paradas e tal. E para conseguir uma nova, seria um tremendo processo burocrático. E ela não podia parar de trabalhar, porque era com isso que sustentava seus filhos. E daí, a saída que ela acha é tirar seu próprio sangue e com ele alimentar os insetos. O que, evidentemente, não é uma solução viável. Isso é claro, né? Se fosse uma pessoa normal, ela poderia vender todos esses gafanhotos que já estavam bons, junto com a fazenda e fazer outra coisa da vida. Ou, sei lá, a única forma que eu penso que isso talvez pudesse funcionar seria alinhando a produção de gafanhotos com outro tipo de criação de animais. Por exemplo, faz uma criação de vaquinhas, aí você vai ter leite para vender também. E quando ela tiver a idade para o abate, vende a carne e pega o sangue. Só que aí seria uma cadeia de produção um pouco mais longa e talvez um pouco mais complexo. Mas, cara, sei lá, poderia rolar. Ou ela poderia comprar sangue de açougues, fazendo algum esquema por baixo dos panos, sei lá. Mas eu também me pergunto sobre os efeitos de usar esses gafanhotos que só comem sangue para consumo. Sei lá, isso não causaria algum problema depois nas pessoas ou animais que consumissem isso? É o tipo de coisa que você tem que se perguntar quando está comercializando algo. Porque é a lei de Murphy, se existe alguma chance de algo dar errado, vai dar errado. E daí certamente vão conseguir rastrear a causa dos problemas até você. E bem, cara, isso não vai ser legal, porque todo dinheiro ganhado vai ser nada comparado às multas. Isso se o indivíduo não for preso, né? Mas para conseguir sangue de qualquer maneira, a Virginie chega até mesmo a matar uma vaca de algum vizinho dela. E também ela alimenta os gafanhotos com o cachorro daquele velho de antes. Caraca, matar o doguinho para alimentar o gafanhoto é mó vacilo, velho. Ainda mais porque ela só joga o animal vivo dentro daquele bolsão onde estavam os gafanhotos. Isso não passa despercebido, é claro. Além de usar esses animais para alimentar sua criação, Virginie continuava dando seu próprio sangue como alimento. E isso faz com que ela fique péssima fisicamente. Ela fica fraca e passa a ser evidente que algo estava errado com ela. Quanto a Laura, ela estava cada vez mais estressada com os gafanhotos, especialmente porque o interminável zumbido deles era uma constante lembrança do quanto ela odiava tudo aquilo. Tanto é que ela teve um surto numa hora e saiu rasgando uma das estufas. Os gafanhotos fugiram, atacando um carro onde o Gastão estava e mataram uma cabra que a família tinha de estimação. E um dia quando voltava para casa, Laura vê uma cena aterradora, sua mãe sendo mordida incessantemente pelos gafanhotos. E claro, sendo mordida deliberadamente, o que é ainda mais grotesco. Essa cena é bem sinistra. O filme não é assustador, ele não tem nada muito chamativo, mas essa cena em particular é interessante. A cena bizarra vista por Laura a faz chamar o amigo da mãe, o Karim. Ele vai até a casa da Virgínia e é interessante falar que apenas a mãe e a filha estavam em casa, já que o Gastão tinha ido ficar uns dias fora de casa, num acampamento ou algo assim. Depois todos vão para a casa do Karim e quando a fazenda está vazia, o velho de antes, intrometido que só ele, vai lá à procura de seu cachorro. E dentro da estufa, o imbecil abre um daqueles bolsões onde estavam os gafanhotos e aí já imagina né, o cara acaba morrendo. É que ele já era um cara velho, mas alguém novo poderia sair dali e tentar a sorte correndo, sabe? Dava até pra passar por baixo daquele pano que revestia a estufa. E quando Karim, Laura e Virgínia voltam para a fazenda, Karim vai até uma das estufas onde vê o corpo do velho dominado pelos gafanhotos. O cara se desespera e executa um plano que eu acho bem bobinho. Ele decide que é uma boa ideia queimar aquelas estufas, junto com os gafanhotos e tudo. Cara, se eu vejo um cara morto dentro de uma estufa, sendo comido por insetos, o que eu vou fazer é chamar a polícia. Eles vão tomar as providências necessárias, sei lá, chamar os bombeiros, pessoas que realmente possam lidar com aqueles gafanhotos assassinos da maneira correta. Mas enfim, o Karim mete fogo em tudo e isso faz com que os gafanhotos saiam numa nuvem, olha só, que irá perseguir e matar qualquer coisa que se mova. Karim então corre para casa e fala para Laura se esconder lá e fechar as portas e janelas. Enquanto isso, a Virgínia estava tentando apagar o fogo que já estava... Mano, não tinha como apagar aquele fogo, sabe? É óbvio isso, você só precisa olhar por um segundo para perceber que é impossível apagar esse incêndio. E ainda tinha uma nuvem assassina de insetos à solta, mas tudo bem, vamos tentar apagar um fogo gigantesco com um extintor de incêndio, com certeza vai dar certo. Já dentro da casa, o Karim vê os gafanhotos se aglomerando na janela e assim, eu não entendo porque esse cara fica só olhando os gafanhotos. Parece óbvio que aquela janela não ia aguentar muito. Mano, vai pegar a Laura e corra para o carro para ir o mais longe possível desse lugar. Ou sei lá, vai procurar se esconder em algum lugar onde não tenha janelas que possam ser destruídas pelos gafanhotos assassinos. Eu não sei se nessa casa tem um porão, mas se tiver algo assim, cara, é para lá que eu ia. Quando a Virginia decide ir para casa, ela encontra o corpo do Karim já sendo devorado pelos gafanhotos. Ou seja, o cara viu aqueles gafanhotos na janela e só ficou ali parado mesmo, até os insetos irem para cima dele. Quanto a Laura, ela sai da casa numa disparada louca. Como eu disse, se houvesse um lugar bem fechado na casa, seria preferível ficar lá. Ou, ela tinha uma moto, né, dava para fugir nela. Tudo bem que numa moto você está bem mais desprotegido do que em um carro, mas correndo você está igualmente vulnerável, só que com muito menos velocidade. O que acontece é que a Laura vai acabar num rio, onde havia um barco pequeno. Ela vira o barco sobre si e fica ali para se proteger do ataque dos gafanhotos. Quando eu vi essa cena, me veio à mente aqueles desenhos antigos, sabe? Que o personagem vai para baixo d'água e daí ele tem um canudo para ir respirando enquanto fica ali. Isso porque estava fugindo de um enxame de abelhas ou sei lá. Será que dá para fazer isso na vida real? Tipo, pega um canudinho de plástico e daí vai para baixo d'água para se proteger dos gafanhotos. Bom, não sei. Mas aí acontece algo sinistro, porque vem aquele turbilhão de gafanhotos contra o barco. Até que chega a Virginie e ela corta a própria mão e o sangue da protagonista faz os gafanhotos irem para cima dela. Isso é meio estranho, né? Eu não sabia que os gafanhotos tinham esse poder de sentir o cheiro de sangue a, sei lá, 20 metros de distância. Mais ou menos como os tubarões que sentem uma gota de sangue na água a quilômetros de distância. Os gafanhotos assassinos vão para cima da Virginie e ela submerge, mas depois ela emerge e está tudo bem. Me pareceu esquisito também como tudo se resolveu fácil, porque, bem, os insetos só caíram na água e morreram. Foi isso. E eu vou falar aqui rapidinho a minha opinião desse filme, porque eu quero. Eu achei ele uma parada esquecível. Não é ruim, eu não diria isso, mas ele não traz nada muito interessante e memorável. Não é o tipo de filme que vai fazer você se empolgar ou talvez querer revê-lo eventualmente. É mais uma daquelas adições para o catálogo da Netflix, no gênero de terror, que acaba se mostrando nada demais. O que eu acho triste como fã do gênero. Esse filme aqui, junto com uma clássica história de terror, e teve até esse recente chamado Mudança Mortal, que é constrangedor, aliás. São adições que não trazem nada muito interessante para quem realmente curte terror. Bom, galera, é isso por esse vídeo. A gente se vê no próximo e tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho